Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos mais um dia, graças a Deus, não é mesmo? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Se inscreva aqui no canal para que você possa ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Peço aquele grande favor a vocês, todos os dias eu peço, e hoje não será diferente. Deixa o joinha, tá? Para ajudar na notificação dos nossos inscritos. O YouTube não está notificando a todos, então eu peço para que vocês deixem o joinha para colaborar, tá certo? Conto com a ajuda de cada um de vocês. Vamos iniciar o nosso dia, então? Vamos conversar um pouquinho. Pessoal, quero falar com vocês de uma situação inusitada, uma situação bem diferente, mas que eu achei pertinente trazer aqui para vocês, porque eu gostei muito dessa situação e eu quero saber a sua opinião também. Nós sabemos o quanto é difícil hoje viver. Só o fato de viver, não é verdade? Já é tão difícil, nós temos tantas dificuldades no dia a dia, muitas vezes temos problemas de saúde, enfim, tudo é muito difícil, né? Viver não é fácil, mas é bom, graças a Deus temos vida, temos saúde, temos condições, não é verdade? De seguir em frente. Mas nós sabemos que viver muito, muitos anos é mais difícil ainda. E pior, viver ainda com aposentadoria, né? Nós sabemos que aposentadoria no nosso país, infelizmente, não são valores suficientes para viver, mas que as pessoas têm que dar o seu jeito e têm que continuar, não é verdade? Pois bem, tem uma situação aqui que eu achei muito legal, muito boa, um aposentado comemorou o seu aniversário, mas sabe de quantos anos, pessoal? 121 anos! Ele comemorou o seu aniversário um tanto quanto diferente, né? Primeiro pela idade, 121 anos. Graças a Deus, o seu Andrelino é um aposentado, ele comemorou o seu aniversário e a sua neta comprou um bolo. Todo ano faz um bolo para ele, um bolo diferente. Esse ano foi o mais diferente de todos. Sabe qual foi o tema deste bolo, desta festa? O terror do INSS. Gente, olha que situação inusitada, que situação indiferente. Mas, de fato, deve ser o terror para o INSS, né? Tantos anos pagando a sua aposentadoria, porque a intenção do INSS nunca é ficar pagando muito tempo de aposentadoria, não é verdade? Mas o seu Andrelino está bem, está com saúde, sua neta disse que ele vai passear, que ele gosta de viajar, vai até a barzinho, gente. Já imaginou? Com 121 anos, com essa saúde toda, que bom, né? Vamos torcer, vamos rezar para que ele continue assim por muito tempo ainda, se Deus quiser, né? Então, pessoal, isso nos faz realmente pensar na vida, pensar como é bom viver, como é bom realmente lutar por dias melhores, por condições melhores. Então, meus parabéns ao seu Andrelino e a todos que podem comemorar o seu aniversário, tá bom? Então, eu quis compartilhar com vocês essa informação, porque eu achei muito diferente, muito legal, e isso nos faz realmente dar esperança que vale a pena realmente viver, tá certo? Agora, quero falar com vocês sobre um projeto de lei que também é de extrema importância, que já foi até mesmo aprovado no Senado, tá, gente? É do senador Paulo Paim, um grande amigo nosso, não é verdade? Que luta pelas causas dos aposentados, e esse projeto é muito importante, é um projeto maravilhoso, que é o PL 4769, que fala do pagamento da aposentadoria por invalidez integral com 110%. Como assim, Aniele, 110%? Vou explicar para vocês, pessoal. Antes, né, da reforma da Previdência, antes de ter essa reforma, como que eram feitos os cálculos para a aposentadoria, tá? Calculava lá, fazia uma média, né, dos maiores, das maiores contribuições, e era 80% das maiores contribuições. Com a reforma da Previdência, o que que aconteceu? Agora é 60%. Então, imagina só, pessoal, hoje a pessoa tem um problema de saúde, precisa se aposentar por invalidez, ao invés dela ter pelo menos o salário dela 100%, não, ela vai ter 60%. Já imaginou? Que situação difícil. Mas isso está acontecendo com a reforma da Previdência, e infelizmente isso já está em vigor, tá? Mas, esse projeto do senador Paulo Paim, que é o 4769, ele trata justamente do quê? Não, peraí, não vamos aceitar esse tipo de cálculo, né? Vamos colocar pelo menos 100% de aposentadoria? Não, melhor, vamos colocar 110%. Então, pega o último salário de contribuição, ao invés dele ganhar 100% dele, não, ele ganhar 110% deste salário. Olha que situação boa, com certeza vale muito, é de extrema importância, eu quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários se você também concorda com esse projeto, se você também acha justo, porque a pessoa que está aposentando por invalidez, gente, ela já não tem mais condições laborativas, ela não tem condições mais de trabalhar. Como ela vai viver com menos do que ela já vivia, estando doente? Estando numa situação onde tem que fazer um tratamento, tem medicações para tomar, senão ela não estaria aposentada, não é verdade? Não faz sentido, hoje, a Previdência Social pagar menos a pessoa que se aposenta por invalidez. Não faz sentido. E esse projeto já passou pelo Senado, olha que situação boa, já foi aprovada no Senado, e por isso teve essa modificação, tá? Porque inicialmente o projeto pedia 100% do salário, na modificação no Senado passou para 110%, olha que coisa boa e foi aprovado. Agora já está na Câmara dos Deputados, onde já passou pela Comissão de Seguridade Social e Família, graças a Deus também já foi aprovado, e agora está onde? Na Comissão de Finanças e Tributação, né? A mais temida, a mais preocupante, mas é claro, se fizer um excelente trabalho, se fizer com excelência, com realmente empenho, nós sabemos que pode passar sim esse projeto. Claro que depende muito de dedicação, mas agora falta passar pela Comissão de Finanças e Tributação, e depois também pela nossa temida CCJ, tá? Então nós temos que aguardar essas duas comissões agora, para que esse projeto possa ser finalizado, possa ser aprovado, e aí sim seguir para a sanção presidencial. Então pessoal, é mais um projeto em favor do aposentado, em favor das pessoas com deficiência, em favor das pessoas com dificuldades, onde se está se aposentando por invalidez? É claro que precisa, é óbvio que precisa do seu salário 100%, não tem cabimento a pessoa receber menos, não é verdade? Então vamos torcer, gente, o PL 4769 do senador Paulo Paim, que ele possa ser aprovado na Câmara dos Deputados, que ele possa ser sancionado pelo Presidente da República, para que realmente nós tenhamos mais uma vitória. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha? Coloca aqui nos comentários, vamos lá pessoal, interaja aí comigo, escrevendo, colocando a sua opinião, que é de extrema importância, se você apoia esse projeto, eu quero saber, coloca aí nos comentários, eu apoio o PL 4769, gente, PL importantíssimo, que merece ajuda, que merece apoio, tá certo? Agora eu peço para que vocês compartilhem, para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!